Fala aí galera, aqui quem fala Eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal E hoje eu vou estar trazendo pra vocês Mais um vídeo de Minecraft, né? E eu vou estar jogando Eu vou estar criando um mapa aqui Né? Que vai ser... Que vai ser meio que uma série E eu vou estar construindo Uma cidade Só vai ser eu Aqui Só espere que no meio do No meio da gravação Os amigos não me ligam Que eu tenho amigo da escola No WhatsApp E eles ficam me ligando Tem vezes que eu tô gravando E eu tenho que ficar dando conta toda hora Isso não é legal Eu acho que vocês também não gostam ainda Quando eu tô gravando O pessoal fica me ligando Aí fica mandando mensagem Aí se eu não respondo eles Depois eles ficam bravos comigo A coisa não vai ser desse tamanho Vai ter mais E também esse Eu só vou construir a base da minha casa E daqui a pouco também eu já vou estar Eu vou estar postando esse vídeo E já vou estar gravando outro, hein pessoal? Aqui Aqui Aqui, aqui, aqui O meu irmão não tá em casa Ele foi pro almoço Na casa dele Amanhã é o mesmo, pessoal Pessoal, vou estar estruturando na mesma escola Até o final do ano, né? E eu vou falar com a diretora Sobre um negócio aí Da escola Eu também tenho que ver com a minha mãe E com a minha avó Próximo ano eu falo Porque já tá acabando o ano Amanhã é o último dia de aula Não, na verdade O último dia de aula da minha escola É segunda-feira Né? Porque Eu vou ter que ir pra escola Pra poder Ganhar o bilhete Da reunião dos pais Aí já peguei a escada errada E deixa um like Se inscreva no canal aí Pra fortalecer Bater 20 inscritos Até o final do ano Até dia 31 de dezembro E compartilha esse vídeo Com seus amigos Com seus amigos da escola Fala do meu canal aí Pra eles, né? Pra poder fortalecer aí E também espero que vocês Estão gostando aí Do meu canal, né? E aí 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 E pessoal E pra quem Tiver comentando aí Bater 20 inscritos Até o final do ano Eu vou dar coraçãozinho Em todos os comentários Os que eu mais gostarem E Se vocês quiserem Que eu faça uma série De mais coisas Deixa aí nos comentários Para mim saber Para mim saber Se eu gostar Né Desses Dessa série aí Eu vou deixar um coraçãozinho Aí Uma meta que eu já queria bater Eu já consegui Pessoal Que era 10 inscritos Passamos já Né Estamos comprando E também Passou lá no No canal da minha amiga De escola Né Que Não Deixa pra lá Eu não vou falar não Porque Pessoal O canal dela É bom Sim Mas Eu ia inscrito No canal dela Mas eu desinscrevi Por causa que Ela não posta vídeos Ela só fez 3 vídeos Até hoje E de vez em quando Eu tô dando Uma passada Lá no canal dela Pra ver se ela Postou algum vídeo Ela começou O canal Primeiro Do que eu E eu Já postei 2 vídeos Do que ela Né A vaquinha E se vocês Querem também Que eu faça Um mundo De tutorial Pra vocês Aí Né Cadê as flores Aqui Não tô achando Ah Aqui 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 Colocar Aqui 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 E aqui Aqui E colocar A branquinha No meio Aqui A branquinha E essa Assim Vê se é minha casa Mas Depois que eu terminar Eu vou estar postando esse vídeo daqui a pouco E já vou E no próximo vídeo A minha casa já vai estar toda construída Tá? Pra vocês aí Eu só fui fazer o formato pra vocês aí Vamos ver se vai Vou trocar de piso também Vamos ver se vai dar tempo Vai E pessoal O vídeo do meu canal Não pode ser muito grande E pra quem já é inscrito já faz tempo Já sabe porque Se eu faço vídeo muito tipo De 18 minutos 19 E 15 eu não consigo Eu consigo postar de tipo 13 13 minutos De eu consigo postar vídeo E Eu tenho que fazer meio que um cadastro Pra mim poder Postar vídeos maiores Que é um negócio lá dos Estados Unidos Tem alguns youtubers Que sabem disso, né? Já Eu vou colocar uns tapetes aqui também Aqui, né? Eu vou colocar uns tapetes aqui também Eu vou colocar uns tapetes aqui também Aqui 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 Vai ser o tamanho Eu tô fazendo mais tanto Claro que até agora não vai ser desse tamanho Eu tô fazendo mais tanto 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 Eu vou deixar assim, ó. Aí é só diminuir o sofá. Pronto, agora sim. Pessoal, vou tá dando um corte aqui rapidinho. E pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos aí, né? E passa lá no canal do meu irmão, que é Vitor G Gamer. Eu sou o primeiro que vai tá aparecendo. Então, foi isso pessoal. Foi esse o vídeo. Espero que vocês... Nossa, quase repeti. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço do Heitor e um beijo. E a meta de inscritos, 20 inscritos até o final do ano. E tchau. 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 Tchau.